Não é que o furto é mais fácil durante o governo. E que é na que zona? E que é na canchungu? E que é na caio? Como é que é possível para a manja que a gente não se envade por trás? Boche. Como é que é possível para a gente se envade por trás? E não se envade por trás? Sabendo que lá no sector, lá no sector de caio com canchungu, que tá bancas tudo, e tá sendo um tipo de guerra que tem lá, de noite de tiroteio com dunos de vaca, com ladrões, que tá bem armado. Quem que tá a controlar armas? Boche. Quem que é responsável de segurança? É, vou fazer política, mas vou fazer outra coisa a menos, vou falar como vou fazer política. A população que tem segurança, vou ter ainda coragem de ir bem, botar bem para o caravana, como não ganha a gente. Não ganha a gente, vou achar como aquilo é bonito. Se alguém vai botar banca, vai ganha, vou papé, vou mamé, vou não contenta. Hein? Vou não contenta. Não, não ganha a gente, não contenta com aquilo. Não ganha a gente, não contenta com aquilo. Vou ter paciência, não lanta, não lanta. Quando eu disse a guerra ali pra ninguém, essa guerra que não sabe nele, essa pior guerra de libertação que não sabe nele. Não lanta, não alerta companheiro. Apesar de gente falar como, não, dinheiro que eu não furtou, não acedando ele ou não comer. A mim, não miste em que tipo de sociedade. Para você pensar, não comece a gente. Não miste nada que eu vou. Não miste nada que eu vou. O perto, eu não aperto. O nome? O dinheiro que eu comer para a família, é que vai dar um miste. O dinheiro que eu tenho para a família, não miste. O dinheiro que eu tenho para a família. O dinheiro que eu tenho para a família. Bom, lundo. Bom, vai que lado que eu tenho para a família, o que eu tenho para a vida? Que gente que eu tenho para a ajuda, que gente que eu tenho para a ajuda. Bom, vai aperto. Vou sair na zona que eu vou aperto. No momento mais difícil, que gente não precisa de vocês. Obrigado. Graças a imigração, graças a gente que ajuda a ser famílias, que elas sobrevivam. É que pera vou nada. Talvez não esteja a campanha que não assista a quinta. Dina que não concesse a democracia. porque não não contam outra verdade e depois não não garantiu se o que é um problema maior toda a gente tem o direito de dar a segurança e quando tem segurança para alguns gente e segurança para o que tem para outros gente todos os cidadãos tem que dar a segurança que não faz a campanha ou não faz a eleição ou não faz a eleição tudo gente tem que dar a segurança outros que podem andar com batalhão outros que podem dar a segurança outros precisam de segurança porque eu estou amadendo eu não entendo como eu disse eu não faço isso mas eu sou um amistro eu não vou falar